Música Vítima à inundação ato xidarecim e a centro evacuação sem muda baúma cos e a área tolo nebegoverno prepara. Presidente da Autoridade do Município de Ili, Guilhermina Filomena Saldainer Hateten, deslocados nube daudáu ne sejela ijalona okos iha fatinen, hanesan iha sedesucu mandewana, rateaim beske escola canosa, metiaut, herano seluctan. Autoridade do município ne reconhece deslocados sira durante fulanguito ona, ela iha centro evacuação, maibeto oras ne, governo liliu ministro de administração estatal, se da o que resolve o problema refere. Me identificam, foram 142, mas depois quando a equipa de tumba identifica, balou, se são mais na barra, não tem nada, não tem nada. Então, a minha oportunidade é que está com 137 famílias na barra de Gaúcho e na barra de Gaúcho. Faltam deslocados, falam com os refugiados, faltam deslocados. E os 137, 69, não tem decisão do governo, não tem nada, não tem nada, e 70 famílias estão prontas. Balou, o município, e balou, continua, e a Adili, Fátimos, a equipe Bahrena, rende, banheira, para a produção civil, pronto, a tuba, ele foi o apoio material, para a Cira, mão de obra, para a Cira, pela Rádia, Sérgio. A maioria é de Lilarão. Seu Lansala, Barra, Cleu, e a área, com a lixo, não tem nada, balou, também, Tom, a Veracruz, também tem muitas facilidades, balou, e Cira, se era, não tem nada, não tem nada. Guilherminha Filomena Saldanha explica, o governo se muda, deslocado, Cira, Bahia, Cós, mas, bem-vindo, os permanentes, também, o governo se rari, uma transitória, para a Cira, uma loja, muda, vítima, Cira, Rússia, Cós, para a facilidade, o governo se prepara. Presidente, a autoridade do município de Línea, garante, Cós, o governo se prepara, para a deslocado, Cira, para a condição, seguro, também, se completa, roubemos, eletricidade, não segurança. Gasparinha de Souza, Adérito Siménez, de IEMEN. A CIDADE NO BRASIL